E aí galera, Cris aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um jogo aqui na Liga de StarCraft 2 E bom galera, mais uma vez aí muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm deixado aí no canal Pra mim, pro Jean, pra todos os jogos no canal Lembrando que mais uns 15 dias aí a gente vai ter muita novidade aí no canal É só isso que eu posso falar no momento E bom, vamos lá começar aqui o jogo Então aqui no canto superior esquerdo, ele jogando na raça Zerg Na cor vermelha, CJK No canto inferior direito, ele jogando de Protoss Ele que representa o canal PRP Total, CrisBanker Então vamos lá galera, vamos ver se tá certinho aqui Tá certinho, então vamos conferir esse game aqui Bom, como vocês sabem, acho que a maioria já deve saber Eu já comentei em dois vídeos aí, um de Mine, acho que um de StarCraft mesmo E tal, eu tô com dificuldade, né galera, porque eu tô na correria aí atrás aí do imóvel aí pra poder morar e tal Então não é fácil, parece simples, mas não é, tô numa burocracia de documentação Fora o fato também de que você precisa ter uma internet que no mínimo dê condições de você colocar os seus vídeos, né Ela no mínimo tem que ter uma condição, senão fica difícil aí Bom, já vou colocando aqui o pilar energético Então isso tá tomando muito tempo aí da minha vida Nesse momento, mais outras coisas que eu tenho pra fazer Acaba ficando aí meio que complicado Então por isso vocês têm visto aí menos vídeos no canal Tanto no StarCraft aí como no WoW e tal Por conta disso Então, bom, eu vou tentar retomar aqui a série E uma coisa que eu já tinha falado pra vocês no começo StarCraft, ele é um jogo muito hardcore, cara Ele é um jogo muito cruel, entendeu Porque como ele é 1x1 Se você parar de jogar alguns dias Você já começa a esfriar, você já começa a ficar ruim Você começa a perder muita habilidade no jogo Mas enfim, olha só, galera Nosso adversário aqui tá fazendo aqui um fosso de desova E ele tá vindo pra uma agressão muito cedo Olha só, 2x7 aqui Olha lá Já tá tirando o Zerg Ninja Vai me dar um ataque aqui Claro, eu não tô vendo isso dentro do jogo Mas enfim, a gente vai aí tentar sobreviver a esse ataque E, bom, voltando Então, pelo fato de eu não estar jogando tanto Eu tô sendo muito punido Porque eu não tô conseguindo jogar nem da forma que eu tava antes Cara, eu tô muito, muito, muito ruim E eu tô penando aqui Tô perdendo muita partida Tô jogando muito contra o computador Eu tô jogando em todas as ligas Em todos os continentes Pra ver o... Eu tentar me acertar E aí tá vindo aí, ó Tá chegando aí, ó Um caminhão de Zerg Ninja Aí, ó 6 Zerg Ninja Olha só Vai chegar aqui pra atrapalhar minha vida Pra me dar trabalho Infelizmente Isso aqui é muito ruim Olha, 3,17 3,20 Tá ligado pra vocês? É 3,20 3,30 Ele tá na tua base já, cara Olha aí E eu não tenho nada Tá saindo o primeiro fanático Ó, já vou perder ali uma sonda Tentar aqui, ó Controlar as minhas sondas Pra não perder O máximo possível, né Vamos ver se esse fanático consegue fazer alguma coisa Mandar as sondas juntas Porque o fanático sozinho não aguenta Talvez Ele aguenta, acho que com os dois Zerg Ninja 3 aí, acho que ele já não aguenta muito Só se ele tiver numa posição boa Porque ele rapidamente pode ficar O cara, nesse momento Ele tenta só ficar micrando, né Olha, eu vi uma sonda pra cima Fechei ali Fiz uma espécie de um casulo Pra ver se A gente passa espada neles ali Perdi uma sonda de novo Olha só Vagabundo Correu Me atrapalhou pra caramba Tá Me deixou aí muito ruim Só que acontece Esse tipo de ataque Faz com que o Zerg fique ruim economicamente E ele tá abrindo uma segunda base Você pode ver que o recurso dele aqui Tá bem ruim Em matéria de De trabalhadores Eu tô ainda numa vantagem Né Eu tô com 15 trabalhadores Ele tá com 10 Porque ele Preferiu esse ataque E depois por trás do ataque Dá uma expandida Ou seja Ele quis atrapalhar a minha economia Ele chega a atrapalhar bastante Só que aqui ele não tem aí condições Não tem recurso Pra dar um follow up Não tem condições de Como é que se diz Continuar atacando dessa forma Por quê? Pelo fato de que Ele utilizou 300 de minério Aqui pra poder fazer Essa nova incubadora Então ele vai querer Aí Expandir um pouco Ele pensou assim Ah, eu vou dar um atrapalho econômico nele Vou dar uma paradinha nele E vou fazer Não sei se foi uma boa Porque geralmente Quando o Zerg faz isso Ele vem com tudo Né Ele vem com aquela Aquele Six Pool Chega com aquele caminhão De Zerg Nid E não para 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 Até ganhar o jogo Entendeu? Ou até Destruir o máximo possível De sonda E aqui Ele deve ter pego Minha aí Acho que sei lá Uns 3 ou 4 sondas Vamos botar aqui na porta E agora o jogo Ele começa a ficar Um pouco diferente Porque Eu percebi que não tava vindo mais ataque Eu falei Olha ele tá juntando tudo Não é possível Cara Que já deu tempo De ele Tá fazendo aí Tatu Bomba Para ver vídeo de Tatu Bomba Para ficar para minha base Olha ele tá juntando Uns 20 de Zerg Nid Mas não Na verdade Ele Ele preferiu Expandir economicamente Né O que não Bom Eu acho que Não foi uma boa Assim né Para ele Eu acredito que não foi uma boa Vocês vão dizer depois Se valeu a pena Para ele Principalmente quem joga De Zerg Aí Mas a minha economia Ficou sim Ficou sim Um pouco abalada Tá vendo Fazendo mais Três portais aqui Um outro pilar Foi abalada Eu tenho que jogar De forma defensiva Não era Para eu estar jogando De forma defensiva Era para eu estar jogando De forma agressiva Desde o começo Mas a agressão Mas a agressão veio Por parte dele Então só o que a gente Pôde fazer aí Foi se defender E tentar recuperar Aqui a nossa economia Que tá muito ruim Nesse momento Embora eu esteja com 19 trabalhadores Ele já me alcançou Em número de trabalhadores Tá vendo Porque com dois Dois nex No caso eu tenho Duas incubadoras Aqui eu já vi um Tirando aqui Um lucro na nave mãe Porque eu acredito Que ele não vai ter Talvez unidade aérea Nesse momento Ou anti-aérea Então se ele viesse aqui Agora eu teria Uma leve vantagem Né E aí ele começa A formar ali Um grupo de baratas Lembrando que barata É uma unidade É bem forte aí Unidade terrestre Bem forte E vai Ele continua aí Macrando aí Ele tá com 18 Tá tentando me alcançar Em número de Número de trabalhadores Também tentando me alcançar Em número de Bom Em número de exército Já me passou né cara E aqui eu continuo Aqui eu vou tirar Uma central de robótica Porque Eu não sei Como é que tá o jogo Então mais pra frente Eu vou querer Fazer É uma coisa Que eu tô tentando Lembrar de fazer Que é essa central de robótica Aqui eu tirei uma incente nela Pra ver se a gente consegue Dar algum dano De repente fechar a rampa Sei lá Vamos ver se a gente consegue Pegar ele Subindo aqui Ele tá vindo aí Ele tá vindo aí Vai mandar uns egrindos na frente A gente corre mais rápido Que é barata Acho que eu já vi Não sei se eu vi Ele com o fanático Não, não vi Eu acho que ia tirar Esse fanático Pra passar com Acho que eu vi sim Olha lá Olha lá Não foi um bom negócio Pra ele Esse fanático Tô fruncando Ele tá tomando dano Mas o fanático Também perdi um fanático Aí de graça Ou seja Eu sei como é forte Essas unidades aí Vamos jogar aqui Um pouco mais equado Pra fazer ele entrar na base Assim ele não consegue correr Veja só Ativei a sobrecarga de fotos Coloquei uns campos de força E aí A gente se fez prevalecer De uma boa defesa Mais campo de força A gente conseguiu segurar Esse ataque O Zerg Ele foi muito Ganancioso Com esse ataque Ele não devia ter Subido a minha rampa É Porque Sobrecarga de fotos Com só esse grupo de unidade Cara Com o sentinela É caixão Se você entrar Nessa zona aqui Você vai tomar Você vai tomar dano Tá vendo Nesse círculo aqui Então é só você Fechar o campo de força Aqui a gente começa A ir pra frente Eu acho que esse O Suzyano viu a gente Eu nem vi ele Eu acho Não, eu vi sim na verdade Eu lembrei agora E aqui eu tô fazendo Já um Um pilarzinho Pra gente poder Transdobrar aqui As nossas unidades Ah, eu só vejo ele Quando ele me vê aqui Ele falou Opa O Suzyano vai me ver ali Não dá a volta Caramba Ferrou Porque eu pretendia Colocar ali alguma coisa Mas aí ele já me viu mesmo Então já tá procurando Onde eu vou colocar Um pilar Nesse caso eu coloquei Bem no meio do mapa Porque é geralmente Uma passagem Que Zerg vai direto Pra base Depois ele não fica Aqui no meio do mapa São um pouco os Zergs Que ficam assim Enfim A gente aqui vai tentar Dar um dano Mas aí ele pegou Meu Infelizmente Isso dificultou muito Meu jogo Porque ele pegou O meu pilar Mais avançado Que eu tinha E o próximo Seria esse Então um pouco longe Pra eu poder Pegar as unidades Mas enfim A gente pegou ele aqui De calça curta Embora ele esteja Com 36 unidades De... Vou perder aqui A minha Muito leve mãe De bobeira De bobeira mesmo Ah não foi agora? Então tá Olha o spoiler Olha o spoiler Bom, aí a gente Já vai pra cima Aqui Eu não entendi O que ele fez Na verdade Porque eu cheguei Aqui e não tinha Uma segunda base Uma natural Ele preferiu Fazer aqui Né? Eu não sei por que Exatamente Ele deveria Ter feito aqui Né? Mas eu acho Que tão... Essa passagem aqui Essa rampa Pra natural Ela é tão grande Que às vezes Não faz diferença De repente ele pensou assim Enfim Pra você ver Como aquele ataque Ele é tão forte Que o Zerg Mas se não encaixar Qual preju que o Zerg Pode tomar Ele tá com 34 unidades De trabalhadores Fica olhando Ó Você vê aqui no minimapa Que eu tô transdobando Aqui, ó As unidades Pra chegar a tempo Pra dar um repouso É, eu perdi Aqui o pressão Lh de spore Minha vida Minha mãe 32 31 Vai lá Aqui eu fiquei Na ganância De matar Todo quanto é Unidade dele É Trabalhadores, né? Você vê que De 34 Já caiu pra 9, né? Então isso aí Me deu uma vantagem boa Eu transdobrei aqui Pra dar um Um reforço Aí eu pensei Opa, eu já caí nisso, né, cara? Eu perco Aí eu vou lá com 4, 5 unidades E perco de novo Então eu resolvi Dessa vez É vir pra minha base E montar a defesa aqui Porque eu sei que Nesse momento Ele perdeu Muitos trabalhadores Então a única alternativa Que ele tem É vir tentar Me dar o mesmo dano Né? Ou o próximo Alguma coisa Nesse sentido Então olha lá Já tá vindo aí Com um monte de barato Aqui E aqui a gente já Começa a tentar Turbar Aqui nas nossas unidades Uma sentinelazinha Aqui, mais uns fanáticos Pra tentar segurar Ó, vamos fazer aqui O núcleo da nave mãe Também E também aqui Vamos fazer aqui Os imortais Imortal dá muito dano Em barata, né, cara? Muito dano Olha só Dois tiros Vai embora Uma barata Não sei se é dois Ou é três Mas enfim Eu sei que é muito bizarro Não, tipo É counter, né? É counter de unidade terrestre Então É óbvio que vai dar muito dano Mas aí Ele se atreve de novo A subir a rampa Olha lá Ou pelo menos ameaça O suzerano ali O suzerano Olha Opa Dois fanáticos Aí já não dá não Bom, aí nesse momento Eu já fiquei pensando Caramba O que que tá acontecendo? Será que o cara se recuperou? Mas você pode ver Que ele ainda não se recuperou, né? É uma raça sim, cara Ela é muito forte inicialmente Muito forte no mid E no late game, né? Inicialmente Eu nem acho que seja tanto Eu acho que ela seja muito forte Com esse six pull e tal É difícil de você segurar Não é fácil Quanto melhor Mais o cara treina Mais difícil fica Segurar Se o cara tiver uma micro Boa É Não dá pra segurar esse six pull É Eu sei que tem vários É Pro players Que vão falar Que dá pra segurar e tal Mas é muito difícil, cara É muito difícil Você tem que estar muito habituado Com essa Com essa build Eu pelo menos Eu tenho tentado Defender O que me estraga um pouco Na minha build É que às vezes Eu tento fazer Imaginando que ele vai fazer Um six pull E quando eu vejo Ele não faz, né? Aí também atrasa A minha build, né? Então é bem complicado Jogar contra Contra a Zerg Nesse sentido Pelo menos depois Da prata em diante Eu tô começando a achar, né? E ainda mais Se eu tô um tempo sem jogar Então eu tô achando Tudo difícil Pra falar a verdade Ó, fazer um pilarzinho Aqui pra gente E aí nesse momento Ele não tem mais economia Né? Porque ele tentou Restabelecer tudo Olha lá E nossos fanáticos Vai só Passando o rodo neles Ó, a paradinha E aí é Good game É isso aí, galera Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece Deixar aquele gostei Fortalecer aí Deixar aquele comentário Porque Cara, é É esse tipo de coisa Que faz a gente continuar O canal continuar Me desculpem aí A ausência que eu tô tendo Mas isso aí É passageiro Acredito aí Que em 10, 15 dias A gente já tenha Resolvido tudo Já esteja Uma residência nova Um lugar novo Então Pediram aí pra eu filmar Eu vou trazer aí as imagens E tal Na câmera vagabunda Que eu tenho Mas é o que dá pra fazer Então beleza Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Falou Tchau